Música Tudo bom e as delícias da minha vida? Olha só, para um relacionamento dar certo, um tem que conhecer profundamente o outro Isso é importantíssimo, é! Olha só, e a filozinha está aqui só atendendo pedidos, é, são milhões de e-mails, o mundo todo me assistindo e eu estou até sem WhatsApp, tá? Deixei meu telefone com a minha assessora, o número que eu tinha, eu estou sem WhatsApp porque não estou dando conta, mas ó, graças a vocês! É isso mesmo, o mundo assistindo, todo mundo mandando WhatsApp ao mesmo tempo e a filozinha não deu conta, mas olha, é muito gostoso saber de tudo o que vocês precisam Como assim, Filó? Das curiosidades, da ajuda, que às vezes você tem vergonha de conversar com alguém em casa ou mesmo com o seu parceiro, com a sua parceira E é tão gostoso quando você me manda um e-mail me falando sobre as suas curiosidades, os seus problemas e a filozinha de uma maneira bem leve, descontraída A gente vem aqui e tenta te ajudar, combinado? Então, olha só, 10 coisas que nós, 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 mulheres, amamos nos homens Como assim, Filó? E é muito importante que os homens saibam disso, porque às vezes o homem é tão assim, tem muitos que são até mesmo machistas, não é verdade? E esquece de olhar para a mulher como uma flor, como uma rosa, como uma rocha mesmo, é, nós somos fortes e capazes E hoje o assunto é muito bom, é muito porreta, mas antes deixa um like, se inscreva no canal, compartilhe com o mundo Ah, like aquele joinhazinho, ative o sininho para você receber todas as notificações Olha só o que a filozinha veio falar para você aqui, o assunto é sério, o assunto é babado É, aqui hoje a gente vai falar de banho, tosa, higiene, amor, ai, chamego, ai, que gostoso Tá mais gostoso ainda porque estamos chegando a um milhão, não é verdade? Olha só, hoje eu vou te falar sobre 10 coisas importantíssimo para nós mulheres E que o homem que quer agradar a sua mulher, a sua crush, é assim que fala hoje, né? Precisa saber, a primeira, a mulher gosta e precisa que os homens olhem em seus olhos Aquele homem que chega e já bota o óculos de sol, é porque tá devendo para a polícia, meu bem Tá devendo para a polícia, fez alguma coisa? Só olha para a mulher de cabeça baixa? Não, a gente quer que vocês nos olhem nos olhos Isso mesmo, olho no olho, é isso, é mais gostoso, isso nos traz segurança Isso nos traz uma paz, isso nos traz um chamego tão bom que vocês não estão entendendo não Vamos para a segunda coisa, mulher gosta muito de carinho, de mimos É, gente! Ai, perde aquela panca assim de machão, de eu não faço isso, eu não faço aquilo Não enche a gente de carinho, de mimos, de dengue, eu adoro quando me enche de mimos É isso mesmo! Vamos para a terceira coisa? A mulher gosta quando o homem demonstra que a conhece profundamente Gente, é tão ruim quando você corta o cabelo, faz uma unha, faz uma make, aquela make maravilhosa Aí você chega na frente do seu crush Ele... Oi, amor! Oi! Beleza? Entra aí Ah! Dá vontade de... Dá uma porrada no bofe, no boy magia Ai que ódio! A mulher tem que ser notada, tem que ser elogiada É, gente! A mulher gosta de ser percebida, notada Faça um elogio Se vocês saem para jantar, escolha o prato Olha, por exemplo, né? Às vezes a gente come um xistudo, né? Um xistudo porque a gente é filha de Deus Aí a gente chega lá, o meu marido já fala Olha, para filó, vocês podem não acreditar, mas ela gosta de um xistudo Sem milho Hum... Ele me conhece Olha só, a quarta dica As mulheres gostam de ser respeitadas pelo seu espaço Que hoje elas ocupam no mercado de trabalho Quanto deboche, não é verdade? A mulher chegou lá, foi ao topo, é capaz Vai lá na empresa, resolve os problemas É a gerente, é a chefe, é a cabeça, é a dona E ainda mesmo hoje ela sofre bullying e preconceito por isso A gente tem um mecanismo, a mulher, que eu não entendo da ciência da coisa Mas, por exemplo, a gente consegue fazer mil e uma coisa ao mesmo tempo Dez coisas Isso, a gente está olhando o neném, a gente está lavando a louça A gente está no escritório resolvendo contabilidade da casa A gente, enfim, a gente consegue pensar em dez coisas ou mais E resolver e fazer ao mesmo tempo Eu, pelo menos, sou ligada no 220 É isso mesmo, olha, vamos para a quinta, vamos para a quinta dica Olha só, nós mulheres gostamos de surpresa sim É, crush, é, a gente gosta sim Isso, seja com flores, com bombons, com um bom jantar Com aquela noite diferente, incrível para a gente fazer, entendeu? E aí, é, tá, 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 é muito bom demais da conta A gente fica muito feliz e se sente muito importante na vida de vocês mesmos Sexta coisa, nós mulheres gostamos de homens cheirosos É, dentes, ó, ó, os dentes da filó escovadinhos Ai, aquele homem bem perfumado Porque perfume de homem é forte, né? Quando ele vai embora, fica Ai, preguina, prega Ai, gosto de clete E a gente gosta muito É, verdade Olha só, a sétima coisa Nós mulheres gostamos muito Que vocês tenham paciência E que vocês sejam muito gentis na hora de amar a gente Na hora de fazer amor Naquela hora que é tão especial, né? O homem é tudo papapá, papapá, papapá Não, tenha paciência Seja galanteador Seja romântico Sim, é isso mesmo É muito gostoso A gente se sente muito amada Oitava dica Oitava coisa que você precisa É, menino É, atenção Preste atenção Nós mulheres gostamos do banho e tosa Que que é isso, filó? Banho e tosa é pra cachorro, é pra gato Só pros animaizinhos Não Você se enganou, meu bem Ninguém gosta daquele batagal, não Que você vai procurar o trenzinho lá Não acha Porque tem tanto bicho lá Tanta coisa Parecendo aquele cheirinho de cachorro molhado É Tem que tosar, né? Igual a mulher se depila É cheirosa Ai, tudo lisinho Levinho Cheirosinho Tão gostoso Não é verdade? Isso é muito importante O homem ter a higiene íntima também A mulher gosta, né? De homem cheiroso Total Viu, gente? Corpo inteiro É Isso mesmo Aqui é o seu chute Também, como se diz Incentivo Banho e tosa É Nona coisa que você precisa saber As mulheres gostam de homens Que tem pegada sim Oxe Ah, vá lá, menino E deixe seu recado Marque seu território A gente mulher Agradece É isso mesmo Olha só Nós mulheres gostamos E precisamos ouvir Eu te amo É Não esqueça de falar isso Pra sua namorada Pro seu crush, não Pro seu amor O amor da sua vida Pro seu peguete Sei lá como é que chama, né? Seu namorido Eu te amo Aliás, sua namorida Eu te amo Minha flor Minha linda Minha rosa Meu bem Meu amor Ai, como é gostoso, né? Ouvir essas coisinhas Assim nos faz tão bem Sabe por quê? Nós mulheres somos extremamente frágeis É Ah, a gente gosta de mimos De carinho Ai, nós somos delicadas E a gente gosta muito de ser amada É E que a gente gosta muito Que vocês É Aparentam isso É De verdade Olha só Espero ter ajudado Deixa um like Aquele joinha Enche de like esse vídeo Que eu vou entender Que vocês estão amando Esse tipo de vídeo No Coisa de Filó Deixa um like Se inscreva no canal Compartilhe com o mundo Afinal, aqui a gente resolve Todos os problemas E aqui a gente é muito feliz Sabia? É Você que não tá inscrito No Coisa de Filó Você tá perdendo Sabia? Ui Desculpa Falei É isso mesmo Mil beijos pra vocês Eu amo vocês Eu estarei aqui amanhã Bem cedinho Ou a qualquer hora Bye Bye Tchau 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 Tchau